A gente vai dar agenda agora dos candidatos na corrida à Prefeitura de São Paulo. Eles estão diversificando os compromissos de campanha nessa reta final. Guilherme Boulos, do PSOL, visitou uma aula pública em um cursinho popular na Zona Sul e à noite tem sabatina em uma emissora de televisão. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de sabatina em emissora de rádio. Depois, acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas, faz caminhada pelo comércio na Zona Norte. Já à noite, dá entrevista a um portal e participa do lançamento de uma campanha de uma candidata à vereadora de sua base aliada. Pablo Marçal, do PRTB, tem duas sabatinas, em jornal e emissora de televisão. Ele vai visitar a Bienal Internacional do Livro e dará entrevista para um canal no YouTube. À noite, acompanha a pré-estreia de um filme. Tabata Amaral, do PSB, fez caminhada pelo Campo Limpo, na Zona Sul, e agora à tarde tem reunião, uma reunião no Sindicato dos Motoristas de Ônibus, no bairro da Liberdade. José Luiz da Atena, do PSDB, visitou o comércio popular da Rua 12 de Outubro, na Lapa, Zona Oeste da capital paulista. Marina Helena, do Novo, participou de sabatina e se reúne com a equipe de campanha. À noite, dá entrevista a um podcast. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem no Largo da Concórdia, no Brás e no Hospital Universitário da USP. E agora à tarde, conversa com trabalhadores da Linha 1 Azul do metrô. João Pimenta, do PCO, tem panfletagem no metrô Paraíso. Depois, se reúne com o comitê de campanha e dá entrevista para um canal no YouTube. Ricardo Senes, do Partido P, foi entrevistado por um jornal e gravou conteúdo de campanha. Além disso, conversa com moradores na Zona Leste e participa de um amistoso de futebol de Várzia. Bebeto Haddad, do Partido DC, não divulgou agenda para esta quinta-feira.